Você tinha um namorado que só te fazia sofrer Até hoje eu gosto de você, eu nunca consegui te esquecer Acho que nem tentei, mas eu sei o porquê Porque você não quer me ouvir, ouvir o que eu tenho pra dizer Quero ser seu namorado, por favor me dê essa chance Pra um novo romance acontecer Quero ser seu namorado, por favor me dê essa chance Pra um novo romance acontecer Você está pensando que eu também vou trair você Mas isso não é verdade Você não pode pensar assim Por favor tenha pena de mim Você não sabe o quanto eu sofro De não poder tocar teu corpo E dizer pra todo mundo Quero ser seu namorado, por favor me dê essa chance Pra um novo romance acontecer Quero ser seu namorado, por favor me dê essa chance Pra um novo romance acontecer Quero ser seu namorado, por favor me dê essa chance Quero ser seu namorado, por favor me dê essa chance Quero ser seu namorado, por favor me dê essa chance Quero ser seu namorado, por favor me dê essa chance